Hoje é o dia do agricultor. De acordo com o relatório das Nações Unidas, o Brasil é o segundo maior exportador agrícola mundial e se tornará o primeiro já na próxima década. O mesmo levantamento ressalta a importância da agricultura familiar, responsável por 70% da produção de alimentos no país. Nós estamos trabalhando no Brasil no sentido de valorizarmos cada vez mais a agricultura, especialmente a agricultura familiar e buscarmos uma integração cada vez maior entre o campo e a cidade. As pessoas dizem, eu tenho ouvido aí nas minhas andanças pelo Brasil, nos contatos com as entidades e com os movimentos sociais ligados à luta pela terra, pela reforma agrária, pelo desenvolvimento da agricultura familiar, as pessoas dizem, se o campo não planta, a cidade não janta. Então isso mostra essa vinculação. Então é importante nós valorizarmos no Brasil a agricultura, especialmente a agricultura familiar, porque ela é fundamental para a segurança e o desenvolvimento do nosso país. No Brasil, o dia 28 de julho foi escolhido para homenagear os produtores rurais. A data marca a fundação da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, órgão que se tornou o Ministério da Agricultura. Eu quero desejar a todos os produtores rurais um lindo dia, que é o dia do produtor, mas parabenizá-lo, acima de tudo, pelo trabalho que vem desempenhando ao longo de décadas pelo Brasil. Trabalhando em cada canto desse país, produzindo alimentos de qualidade, alimentos seguros, fazendo com que a qualidade e o combate às doenças seja incisivo e muito enfático, gerando confiança no nosso consumidor aqui no Brasil e nos nossos consumidores lá fora.